Fala galera e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera tô aqui na continha né que eu criei lá do novo jogo de Dragon Ball E bom eu acabei não postando ontem né mas dessa vida eu vou postar aqui pra vocês né Os códigos galera a gente vai mostrar agora aqui os códigos né e tudo que você vai ganhar Eu realmente não sei o que que vem nos códigos mas né espero que seja bom Eu ainda não testei então vamos lá e eu não sei se vão ser todos mas eu vou tentar pegar todos os códigos né porque são é meio de estranho né os códigos são meio estranho vamo lá um b a acho que isso aqui é um sessenta D 4 E 0 A 3 Pronto se vocês quiserem os códigos vão tá lá na descrição do vídeo aí na descrição do vídeo da descrição olha aí já vim os prêmios legal vamos agora que é o código bom parece que é o código do vedito super saiyajin né 5 e 5 5 e 5 D B 3 6 A 1 2 3 Não 1 2 29 E realmente veio o fragmento do vedito né legal Vamos agora para o próximo Vamos agora para o próximo Hummm Será que esse aqui já saiu a validade? Espero que não 1 B A 60 D 4 E 0 A 0 0 A 3 Hum Será que eu errei alguma coisa? 1 B A 60 D 4 E 0 A 3 É eu não errei nada Então esse não funciona Então esse não funciona Esse aqui né Que parece ser o código E não É o mesmo código É o mesmo código Vamos ver aqui Esse código aqui tem a foto do Do Giren Hum Será? Não Mas pelo que eu vi aqui não é isso não É 5 1 7 D A 0 4 5 8 5 8 5 5 6 Hum Pera É 5 17 É 5 17 E D A 0 4 5 8 5 C Ok Esse também não foi 1 B A Dá É o mesmo Então Um B A também É 1 Vamos ver N Nossa Teve bônus de 100% Em recarga Tá Tem esse outro aqui Bora ver Acho que eu vou fazer só mais esse Se esse não pegar Eu acho que o outro Acho que os outros para trás não vão pegar também. Devem estar fora da validade. 4E. 9, 4. 9, 1. 7, 2. 6, 6, B. 6, 6, B. É. Provavelmente os próximos não vão. Mas eu vou deixar aqui. Uma página aqui para vocês. E aí vocês podem. Olhar. E tal. Olha aí. E ver se o que vem para vocês. Tem outro código aqui. O ruim é que nem fala. Se tem validade. Por isso que eu fico. Bolado. Sabe. Tipo. Não mostra se tem validade ou não. Mas tudo bem. Né. Vamos. Ver. Aqui. Vamos pegar aqui os personagens. Né. Que eu fiz. O que é isso. Tem alguma coisa aqui. Não sei o que é. Acho que é alguém para adicionar. Onde é que vê. O personagem. É aqui será. Não. Aqui. Também não. Eu nem lembro mais onde é que. Tipo. Ver os personagens. Que a gente tem. Tipo. A mochila. Eu não sei onde é. Não é aqui. Aqui. Aqui é o Summon. Tem chance de vir. Personagem SS aqui. Então vamos fazer. Caraca. Já peguei o Android 17. Mano. Isso é bom. Vamos ver. O que mais vem. Vem outro Zedita. Ah. Acho que eu achei aqui. Os códigos. Vamos lá. E um Curirin SS. Que lindo. Olha. Isso é bom. Tá. Vamos usar esses códigos aqui. São códigos especiais. Vamos colocar o código. De 10k. A2FV. 4.2. Lembrando que quem quiser fazer recarga. Só falar comigo. Beleza. E. Outra coisa galera. Eu tô com o meu canal secundário. Bora ajudar lá ele a. Pegar mil inscritos. Rapidão. Ah. Não acredito que venceu. Não é possível. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Se eles falam. Quais funcionam. E quais não funcionam. É. Eles não têm. Vamos lá BA Vamos continuar BA 4, 3 B 9, 2, 7 D1 Tá Foi também 30K D1 8 C 30 63, 5, 5 Ah, desisto Ah, mano, desisto Eu vou deixar aí a lista de todos Vocês vão até tentando aí Ou eu tento isso fora de Fora de vista, né Mas eu ainda quero saber Onde é que meus personagens ficam Quero saber ainda onde Meus personagens ficam Porque, né Tô com 3 mil Eu posso fazer invocação ali Mas... Ah, acho que é aqui Ah, tá aqui Ó, evoluiu o Kuririn 35, alguma coisa Evolui de novo Bom, meu Kuririn já tá 3 estrelas Esse aqui O Vegeta Não Aqui Não Aqui Acho que é chard dele, né Mas eu não tô vendo Deveria aparecer aqui Os chards Dos personagens Mas não tem Enfim, né Fazer o que? Paciência Paciência Eita, fiz alguma coisa Nem vou fazer recarga não Não tô doido Mas é isso aí, galera Até a próxima Não esqueça de se inscrever no canal E... E é isso Tchau